As equipes Umbetu e União Brejaruense jogaram amistoso no estádio Alaor Silveira, bairro São Sebastião em Palhoça. O pessoal está correndo mais aqui. O senhor está correndo mais que eu. O senhor está correndo mais. 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 Volta, 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 volta. E aí, vamos se ligar aí, ó. As costas, né? Eu não me enxergo de seguro, pô. Tá certo, Alucá, tá certo, Alucá. Tá certo, Alucá. Tem que ser! Tá certo, Alucá. Tá certo, Alucá. Tá certo, Alucá. A gente vai voltar, Lucas. Tá só, tá só! É isso que você diz. É isso que você diz. Patrique! 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 Bora, gente! Vai. Moraada, vai. Lanças-feiras. Mora! Calma! Vai jogar! E aí o cara pegou, botou a lateral dela assim pra tocar, pra tocar, pra tocar, pra tocar A gente só coloca a lateral dela, pra tocar, pra tocar, pra tocar, pra tocar, pra tocar A gente só coloca a lateral dela assim, tá legal? Caixa de arco, não bebe, caixa de arco, bota tudo, bota tudo, bota tudo Tem opção, tá gente? Boa, boa Pega na entrada aqui, ó Vamos por tudo! Vem saco! Vem saco! Vem saco! Vem saco! Vem saco! Lá esquerra! Lá esquerra! Lá esquerra! Lá esquerra! Vai! Vem so! Deixa eu o braço! E aí? Let's go! PELÉ, PELÉ, mais marcação, corre mais, querida PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, 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 PELÉ, PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, PELÉ PELÉ, 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 PELÉ PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ 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 PELÉ, PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ PELÉ PELÉ, PELÉ, PELÉ 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 PELÉ, PELÉ PELÉ, PELÉ 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 Cuidado! Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.